O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição Polícia Militar deflagra a Operação Balaústris em Manhuaçu Mais de 10 pessoas são presas nessa ação da Polícia Militar Ainda na região, em Simonésia, mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos Polícia investiga os crimes de homicídios que assustaram a população no início desse mês O Vale do Mucuri recebe a visita do governador de Minas Gerais Romeu Zema visita o terreno do Hospital Regional em Teoflotone Ainda na região, em Itaipé, em Chame de Abelhas, parte para cima de idoso na região central da cidade Em Açucena, no Vale do Aço, homem é multado em quase 18 mil reais por manter uma jiboia em cativeiro O animal ainda estaria sendo usado para ameaçar a mulher Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta E no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record